Eu não aceito mais migalhas de amor Nem meias amizades, eu prefiro a solidão Hoje só as paredes falam comigo Nesse quarto abafado de fumaça e alcatrão Minha consciência é um alçapão Peço benção com a minha crença na mão A pior do que cê pensa, irmão Mesmo que eu vença, a vitória é em vão Esse é o foda da depressão Nunca foi pra chamar atenção Nem pra ser o garoto mais amado Sinto que eu cresci sendo odiado Hoje eu tô rico e ainda não me sinto amado Agora eu vivo rodeado O invejoso vai dizer que foi roubado, comprado Minha paz foi o preço desse resultado Hoje eu tô rico e depressivo Melhor do que ser feliz e quebrado Porque felicidade a gente compra Tem uma farmácia em cada esquina Um psiquiatra em cada prédio 20 nomes pro mesmo remédio Tem pra criança, pra adulto e pra idoso O de tutti-frutti é o menos horroroso Bota embaixo da língua que já já mata o tédio Toma 20 gotas que já vai passar o nervoso Se não passar tu toma outras doses, vai de novo De novo, de novo O ciclo vai se repetir de novo De novo, de novo, de novo Tudo vai acontecer de novo, de novo Eu vou voltar pra mesma etapa de novo Drogas na gaveta Qual vai ser a que eu vou usar pra fugir da realidade? Qual que vai me dar problema em casa? Qual que vai me matar de verdade? Vou escolher qualquer uma delas Liga no puteiro Qual dessas mulheres que vai matar minha vontade? Qual que vai colar na minha casa? Não consigo amar de verdade Vou dormir com qualquer uma delas Pela manhã Eu quero café preto e cigarro Saí pra dar uma volta Esbanjar meu carro Pena que foi caro Se fosse barato eu nem sequer tinha comprado Precisava mostrar que eu não era um fracassado Que o sucesso tava no meu bolso Pra calar esse bando de invejoso E quando ele sai de novo e falar da minha vida Tudo vai se repetir de novo, de novo, de novo O ciclo vai se repetir de novo, de novo, de novo, de novo Tudo vai acontecer de novo, de novo Eu vou voltar pra mesma etapa de novo Tudo vai acontecer de novo, de novo, de novo Eu vou voltar pra mesma etapa de novo Muito obrigado Achei O ciclo vai acontecer de novo Achei 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 O ciclo vai acontecer de novo Achei 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 O que é o que é o que é?